Estamos chegando agora aqui próximo do hotel onde nós vamos ficar e eu vou apresentar para vocês agora, eu só não né, eu e Mônica vamos apresentar para vocês agora essa ótima opção de hospedagem, uma das melhores aqui do Cabo de Santo Agostinho. Que eles tem o mesmo em Gravatar, Hotel Canários de Gaimu, que é o mesmo dono do Hotel Canários de Gravatar. Deixa eu perguntar se é aqui na frente mesmo né. Esse é o meu localzinho da Samba. Eu acho que ele não tem. Música Vamos embora Carregue minha mala aí, viu? Bora O número do quarto é o 332 Vai, sobe Vai, criatura Não, você vai pela escada Bora Olha o pessoal, o milagre que eu estou fazendo com ele Ele subiu a escada Ela falou qual? 332 332 Vamos embora Vou mostrar para vocês aí O canário de iagul Olha a vista, pessoal Bora, querido Suba mais 332 332 24 332 Chegamos Chegamos no nosso quarto 332 332 O banheiro O banheiro Abre o banheiro de iagul Abre o banheiro de iagul Lindo O banheiro de iagul Lindo, 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 lindo Minha gente Chegamos aqui no hotel Canários de iagul E aí fiquei surpreso com a beleza do hotel O quarto onde eles colocaram a gente aqui É um quarto maravilhoso com vista para o mar A praia daqui da frente é a praia da Enseada dos Corais Vocês vão conhecer um pouquinho nessa praia aqui da frente do hotel E olha o quarto que a gente ficou A cama gigante Tem frigobar Tem televisão Amor, você gostou do hotel? Tudo de bom Estou escutando a musiquinha lá embaixo Chique demais Olha aí Frigobar, televisão Ar-condicionado Ainda tem uma mesinha aqui para você pedir comida Que eles tem também um cardápio alacarte Se você quiser Então é só pedir E olha, deixa eu mostrar para vocês Aqui essa vista Da varanda Do hotel Olha para aí, minha gente Que coisa linda Deixa eu mostrar para vocês aqui O cardápio alacarte do hotel Canários Eles tem restaurante próprio Está vendo? Tem essa parte aqui dentro também Essa parte aqui que é mais para o lado de fora Do hotel Ou do restaurante E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do cardápio Acho que tem aqui a parte de saladas E sopas Vocês podem parar aí para também ver O preço Eu vou passando bem rápido aqui São duas opções Eles oferecem alacarte E eu ofereço restaurante Eles tem a opção de restaurante alacarte Amor, e o que? E o peso O peso do milho é R$60 O valor? R$60,00, né? Vou confirmar Por peso, né? Eu vou filmar também para vocês ali O buffet daqui do restaurante Tá? Aí tem as opções de pratos alacarte Camarões Bacalhau Tem a parte de carnes também aqui A parmegiana Tem outra parte aqui de carne Massas Eles tem lasanha Espaguete Tem a parte de aves também Outra parte aqui É dos acompanhamentos, né? Caso você queira pedir algum acompanhamento a mais E a parte de sobremesa Aqui já é águas e sucos Refrigerantes Drinks E carta de vinhos Também, tá? Então fica aí Se você quer dar uma olhadinha a mais Precisa no preço É só parar o vídeo aí E voltar para ver O preço mais tranquilamente Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora O buffet do Selfie Service ali dentro Pegamos aqui o almoço A gente preferiu pegar o buffet mesmo Não foi, amor? De R$65,00 por pessoa, né? Olha Então fica liberado o buffet ali R$65,00 por pessoa Suco também, à vontade A comida também Acho que se você quiser colocar mais lá Pode colocar Porque é liberado Só paga a pessoa Então é R$65,00 por pessoa E você pode comer à vontade O buffet ali dentro E você pode comer à vontade E você pode comer à vontade E você pode comer à vontade Devagar, que o santo é de baixo Devagar, que ele pode cair Devagar, que o santo é de baixo Devagar, que ele pode cair Devagar, que ele pode cair Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida sem canções E não, essa não é coisa de momento Vai com a passageira Mania, que dói, passa Fico brincadeira Tua voz é chamada E não dá pra pagar Essa é verdade Sei que vim, tô aqui pra te ter de festa Cabeça doida, coração na mar Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Não sei o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu vou parar pra mim de novo Gente, olha O nosso quarto é um desses daqui Que eu não sei qual é Eu acho que é o penúltimo aqui Aliás, lá em cima, né? É É o de lá de cima O último E a gente tem essa vista aqui Aqui tem um parquinho pra criança Aqui a gente tem uma vista muito bonita Deixa eu mostrar pra vocês A praia de Enseada dos Corais Muito bonita Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa vista Ali já é a praia de Gaibu Muito bonito, né amor? Muito, muito lindo Top das Galáxias Tem que vir aproveitar Muito bom Além da piscina O espaço de piscina A área de piscina ali Com o musical vivo Não foi, amor? Musical vivo Então a gente tava olhando ali Não foi? Musical vivo Parquinho pra criança Parquinho pra criança E a praia que você tem aí, ó E ali a gente vai olhar o que ali? Salão de jogos, né? E a quadra também ali É Eu achei muito bonito esse hotel É uma das opções Ele tem uma estrutura de resort, né? É Ele Eu não sei se é resort Eu acho que não Porque se não tinha resort Canários Gaibu Alguma coisa assim Mas ele é hotel mesmo Mas se você quiser Mas se você quiser também É Eles fazem a hospedagem Com pensão completa Aí Ou você Você que escolhe Se você quer Colocar Jantar Se você quer incluir Almoço Aí você que escolhe Tem a opção com café da manhã A opção com café da manhã E almoço E a opção de café da manhã Almoço e jantar Olha aquele Como parecem as casinhas Alugadas Ali Ali Ah, são os chalés Ai, o chalé É Ali também, minha gente Aqui tem chalé Então se você não quiser Ficar na parte de quartos Eles alugam o chalé Que eu acho que deve ter Algumas coisas a mais Deve ter Ah, o pessoal que estava Chegando com comida Eu acho que é na parte Do chalé Na parte do chalé É Porque tem essas cores É Nessa parte aqui do chalé Minha gente Se eu não me engano Eu acho que pode trazer Bebida e comida Porque eu vi É Para quarto É proibido Entrar comida e bebida A não ser que seja comprado Aqui mesmo Dentro do hotel Mas No chalé Eu acho que é liberado Eu vou confirmar Para vocês E depois eu digo Mostrar para vocês Agora O salão de jogos Deixa eu entrar aqui Olha Fazer o triângulo Lá É As bolas do prato Olha Olha Minha gente Tem sinuca Que a Mônica Está tentando Ajeitar ali As bolas Aqui tem outra sinuca Aqui tem mesa Para jogo de cartas E aqui Tem A Totó Jogo de Totó Esse aqui É o salão de jogos Totó Totó Né amor Esse aqui É Totó E a vicha Para cada ângulo Que você olha Tem essa vicha Maravilhosa A praia aqui Na frente Que massa Bota aí Vai Dá uma tacada Acho que seria Na bola branca Não É na bola branca Olha a bola branca Aqui Olha aqui também A bola branca Essa daqui Vai Dá-lhe uma Eita Mentira Ah tá Mentira por quê Eu sei Sabe Olha como ela está jogando Deixa Vai Todo mundo sabe jogar Sim Eu quero ver Vai Bota um aí Agora sou eu Agora sou eu Será que eu consigo Vai Eu vou tentar acertar Essa verdinha aí Ah Aqui eu já fiz É fácil Vai Já deixei pronto Pra tu Será que eu consigo Colocar um Pelo menos Vai Foi triste Não vou nem continuar Bora dar um No acerto É pra ver Amor É Devene Luchano É Devene Luchano Tudo no cartão de crédito Devene Luchano Parcela em quantas vezes amor? Trinta vezes no cartão Sabe por quê A gente Minha gente Você tem que aprender comigo A gente tem que usar tudo No cartão de crédito Pra parcelar Sabe por quê? Porque vai ser um ânimo Pra você trabalhar Porque se eu Ou sei Vou trabalhar Sem ter conta Não vai ter graça E é né É Ah pois Minha gente Eu não vejo a hora De me tornar Um digital influencer rico Porque eu ainda sou Eu ainda sou Dublê de rico né Olha lá Menino Tô beijado Abra aí pra ver Tá fechado Tá fechado é? Mas eu vou filmar por aqui Pera aí que eu não sou beijado Deixa eu filmar aqui pela janela Minha gente Olha Tem academia Não sei se tá funcionando Mas tem academia aqui também né Vamos continuar nosso passeio Aqui pelo hotel Amor Vamos entrar aqui Só pra gente ver a vista Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ah menina Que praia linda hein Olha Rapaz Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Olha Lá Lá é a praia de Gaibu Tá vendo A gente vai conhecer Aquele mirante lá Lá em cima Tem o mirante Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui Acho que não consigo Tá vendo Essa aí é a praia de Gaibu E aqui é a praia de Enseada Tá vendo Tem várias barraquinhas aqui ó Tem opções aqui pra você ficar na frente dessa praia também Se você não quiser ficar aqui no hotel Se não quiser ficar aqui no hotel Pode descer aqui pra praia E ficar nessas barraquinhas também tá Que são outras Não faz parte do hotel É de outra É particular Deixa eu mostrar aqui pra vocês também Pra quem quiser Uma coisa mais privativa né Tem uma área mais Como eu posso dizer Pra o casal assim aproveitar melhor A gente vê que tem o bloco dos quartos né Que é essa área aqui E a gente tem esses chalés aqui também ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Dentro do chalé Como é reservado Bem tranquilo Tem uma cadeirinha aqui já pra vocês se balançar Tomar um ventinho ó De frente pro mar aqui Tem a mesinha Com quatro cadeiras Inclusive se você quiser reservar um chalé com mais pessoas Esse aqui é mais reservado pra um casal Se você ver tem quarto Tem o banheiro Né E tem o quarto de casal aqui Deixa eu afastar aqui pra vocês verem A cama de casal Bem reservado Bem privativo Pra quem quiser uma área com mais privacidade né Tem gente que gosta de ficar mais afastado aí E não incomodar outras pessoas Aí tem Essa opção de chalé Também aqui no Hotel Canários De Gaibu tá Então fica aí a dica pra você vir aproveitar E conhecer O hotel Aqui em Gaibu Abra a porta Abra a porta Abra a porta Abra a porta Aonde? Aonde? Aonde nós estamos O Hotel Canários Fica aqui E aqui é a praia de Enseada dos Corais O nome já diz tudo né Você vê uma enorme faixa de arrecife de corais Aqui se formam piscinas naturais O pessoal tá tomando banho ali Tá vendo? E o pessoal tá tomando banho aqui também Aqui também vocês veem que tem estrutura de barraquinha Na lateral E ali é a praia de Gaibu Aqui no finalzinho dessas pedras Já se inicia a praia de Gaibu Ali já é o mirante de Gaibu Do outro lado é a praia de Calhetas E todas essas praias aí eu vou mostrar pra vocês tá A gente vai fazer um passeio de bugue amanhã E eu vou mostrar pra vocês Essas opções aqui de praias E no dia seguinte também No outro dia A gente vai conhecer o restante das praias Lá do outro lado Que é Calhetas Praia do Paiva Paraíso É... Gaibu também né Aquela parte todinha ali Deixa eu mostrar pra vocês Essa área do restaurante Que eu já mostrei né Ali é o café da manhã Que amanhã a gente vai conferir como é Aqui eles tem no restaurante Eles tem opção de alacarte E buffet também tá O buffet como eu passei pra vocês Custa R$65 E o alacarte são preços variados De acordo com o prato que você vai pedir Tem essa parte aqui Que é o bar da piscina A área da piscina é bem grande né Tem um escorrego aqui pra As crianças brincarem O bloco que nós estamos de quarto Tem essa vista aqui mais próxima do mar Tem área de... Essa área completa aqui com cadeiras Mesas né É uma área reservada ali mais pra... Pra show Inclusive a gente gravou um pedacinho do show Do rapaz que tava aqui Bem bonito né Meu gente O pôr do sol daqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Um pouquinho do pôr do sol Então assim É um hotel muito grande Dá pra você aproveitar tranquilo Vou tomar um banho de piscina também já já E aí amor Trabalhar e gastar né Oi? Trabalhar e gastar né 10 vezes no chão Claro Tem tudo no cartão em 10 vezes Sem juros Porque com juros eu não pago não Sim bora Sim bora passear Mas eles estão gritando viu Olha tudo gritando Aqui tem aqui É assim Porque a gente Nós somos ridículos né Até o canal Vamos lá Parabéns Essa vez é um forte concorrente Viu Vocês foram E mais Bom dia Acordamos aqui E a surpresa De sempre Está chovendo Uma chuvinha né Como de praxe Toda vez que eu vou gravar chove Então caso você esteja procurando o sol Fica de olho nos meus stories Aí no Instagram Pra Sempre que eu avisar Eu vou gravar em tal canto Aí você já não marca Porque vai chover Entendeu Mas Espero que daqui a pouco Parece que tem um sinalzinho ali Que o céu vai abrir Com certeza Porque ali está aberto Vê Aqui Vê Como é bipolar Aqui não está chovendo E aqui está o tempo fechado E ali está aberto também Então é só esse meio aqui Que está Destoando dos demais Então acho que ele vai sair né Deixa eu mostrar aqui pra vocês O café da manhã do hotel Tem variedades aqui de frios Bolos e pães aqui Tem cuscuz Macaxeira Ovos Salsicha Calabresa Tem munguzá também aqui Banana E aqui é o salão Do restaurante A parte de sucos E frutas E agora eu vou tomar café Não é mesmo Mostra aí Tu pegou Olha se ainda quiser Faz tapioca também na hora Viu Cafézinho aqui Deixa eu mostrar o meu café Peguei ali uma tapioca feita na hora Uma omelete feita na hora Cafézinho E ainda tem o que amor? Manguzá Manguzá né Eu já comi o meu né Que eu estava esperando a tapioca É Mostra aí Vamos lá De manguzá O meu está aqui Fizemos o passeio aí Com tartaruga Batartaruga Tour né E aí a gente voltou agora aqui Para o passeio Para o hotel Hotel Canários E a gente vai tomar um banho De praia agora Que fica aqui na frente Que é a praia de Enseada Dos Corais Vamos embora Espera um pouquinho aqui Vai amor Toma banho aí Toma banho aí amor Pessoal Aqui Existe uma grande faixa de coral né Você vê que vai até ali A praia de Gaibu Nós fomos lá também Naquele alto ali Que é o alto O mirante de Gaibu né E daqui também Ainda dá para ver um pouquinho Da praia de Calhetas Dá para ver um pedacinho Da praia de Calhetas Deixa eu ver se eu consigo Aproximar aqui ó Lá embaixo É a praia de Calhetas Então O litoral do Cabo de Santo Agostinho É muito grande Tem nove praias na verdade Tem a praia de Paiva Praia de Itapuama Pedra do Xarel Enseada dos Corais Gaibu Aí vai seguindo para a praia de Calhetas Praia de Calhetas Aí tem a praia do Paraíso E a praia de Suap É porque é um aspecto Como se fosse mangue mesmo Tem essa vegetação aqui de mangue Tem aquela área ali de mangue Parecendo a vegetação também de mangue Então o piso aqui Ele é bem o... Como é que eu posso dizer? Liso né? Você sente um... Uma textura como se fosse um barro mesmo Ah deixa eu mostrar aqui pra vocês ó O hotel Canários Ele fica aqui Esse bloco aqui Inclusive nós estamos no segundo quarto ali da parte superior O segundo quarto de cima E ele tem uma estrutura muito massa É tanto que hoje o hotel tá lotado Chegou um monte de gente Eu acho que pra passar o feriadão E a piscina tá cheia A gente vai tomar um banho também de piscina lá Porque a gente é da muvuca também né amor? E vamos entrar na piscina É... Ela tá rindo aqui ó Porque ela não gosta muito da muvuca não Mas eu sou da bagaceira Inclusive eu quero passar um feriado na praia de... É buraco da veia né? Lá em Recife Mas Recife... É eu sou da bagaceira Sou da bagaceira É Eu sou da bagaceira Eu gosto... Tem momento Tem lugar que eu gosto da bagaceira E tem lugar que eu não gosto Olha o cachorrinho ali tomando banho Aí... Você vê que essa área aqui tá bem movimentada né? Mas se você vier dia de semana Eu soube que aqui é muito tranquilo Quase não tem ninguém Se você puder vir dia de semana Beleza Se não no sábado também é mais tranquilo tá? Tem muito movimento também Mas é mais tranquilo Já no domingo É muita gente Então... Isso aqui é uma beleza né? De frente pro hotel Canários Já fica aí a opção pra você se hospedar aqui no Cabo de Santo Agostinho E conhecer todas as belezas do litoral Daqui de Pernambuco e do Cabo tá? Segue aí o arroba Canários Inclusive eles também tem um hotel lá em Gravatá Então se você quer passar um dia num hotel fazenda Eles também tem um hotel fazenda lá em Gravatá Que é o Canários também Beleza? Então vamos embora Eu pedi um pão aqui no Cabo de Santo Agostinho Picolé aqui da Dom Diego E Mônica pediu aqui ó Uma torta de chocolate Né amor? Uma torta de chocolate Vai prova aí Aqui no hotel Canários Liga aí bu E agora de noite a gente ficou um pouquinho cansadinho Então não vamos sair né amor? Não, a gente pediu pra comer aqui Não? A gente pediu aqui mesmo no hotel E aí eu pedi um cheese egg Mônica pediu um americano E nós vamos comer aqui no hotel mesmo né? Sim, sim Amanhã vamos continuar nosso passeio com o Tartaruga Tour E ele vai levar a gente pra conhecer as outras praias né? Sim, as outras praias É isso aí E eu tô assistindo ali ó Uma sériezinha Pra descansar Tartaruga Tour 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.